Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Adivinha em Vigado X Tolima 13 barra 04, Campeonato Colombiano 2023, Futebol na Veia Confira, as principais informações sobre o prognóstico em Vigado X Tolima, jogo desta quinta-feira às 17 horas e 30 minutos no Estádio Polideportivo Sur em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Colombiano 2023. Previsão nos últimos cinco jogos, o Envigado venceu apenas, uma vez por isso vive um período difícil na temporada de 2023. No Campeonato Colombiano, por outro lado, o Tolima não sabe o que significa perder a seis jogos, o Tolima tem favorecido, a partida mesmo sendo fora de casa, os visitantes têm abalado ultimamente, e apresentam uma evolução fácil ao início da época esta, é também uma oportunidade para a equipa, se manter no G8 da competição nacional, pelo que deverá estar motivada, para vencer total de golos na primeira parte mais de zero. O Envigado não marcou em seus últimos quatro jogos na primeira metade da temporada, mas o Tolima fez em duas ocasiões ambas as equipes marcam. Sim, outra alternativa é ambas as equipes marcarem. São duas equipes que costumam marcar gols durante a temporada, mas também sofrem gols nos jogos. No Campeonato Colombiano, o Envigado sofreu 11 gols, e o Tolima 14. O histórico recente de confrontos entre os clubes sugere também um equilíbrio no placar com possibilidade de ambos marcarem novamente. Envigado x Tolima. Últimas notícias e prováveis escalações com três derrotas nas últimas quatro partidas, o Envigado ocupa a décima colocação com 14 pontos conquistados. Embora o clube continuasse lutando, para se classificar para a próxima fase da competição nacional, o clube conseguiu marcar apenas nove gols, tornando-se o terceiro pior time de ataque. A posição de centroavante é uma das principais preocupações da temporada. Ivo Kestler é o atacante que mais jogou nessa posição, mas não foi bem nas últimas rodadas. É assim que a mudança pode ocorrer. Luiz Dias e Diego Betancorte, brigam por uma vaga na equipe titular provável equipe titular de Envigado. Parra, Bangueira, Ordonhas, Norénha e Celedon.